No começo do ano, quando eu e a Laiane descobrimos que seríamos pais, nós ficamos muito felizes. Divulgamos aqui um vídeo no canal, sem saber ainda se seria menino ou menina. E logo após esse vídeo, eu fiz um outro vídeo dizendo como é ser pai. E eu falei também que seria uma série bem longa, né? Que custaria somente a minha vida toda, e que a cada acontecimento eu traria um vídeo novo, trazendo esse relato, como é ser pai. E agora o Lucas nasceu, já tem 22 dias, e eu quero contar pra você essa parte 2, como é ser pai. E aí, missionário, paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala é claro, Jadson Cantuária. E é isso mesmo, meus amigos, o Lucas está conosco há 22 dias. Há 22 dias em que nós estamos vivendo essa nova fase, eu e a Laiane, né, com o Lucas aqui com a gente. É fácil? Não é fácil. Viver a 3 agora, com um filho recém-nascido, não é fácil. Mas eu quero contar pra vocês, como é ser pai? Agora com o Lucas nos meus braços, eu tenho que botar ele pra rotar, eu tenho que ajudar a Laiane, que ainda não tem banho nele ainda, né? Ajudar a Laiane a dar banho nele, às vezes trocar ele, acordar de madrugada. Como é ser pai diante de tudo isso? Eu quero te falar nesse vídeo, essa experiência da minha vida, que agora é a parte 2. Já contei lá no começo, como é ser pai ao descobrir, né, que seria pai. Agora eu quero contar como é ser pai com o bebê comigo, tendo que cuidar dele, tendo que estar com ele. Mas antes de partir para as reflexões de como é ser pai, eu queria convidar você a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, dar o like nesse vídeo se você gostar, ou deslike se você não gostar, e compartilha com as pessoas que você acha que esse vídeo vai ter uma relevância. Gostaria de trazer aqui 3 pontos pra responder essa pergunta, como é ser pai, parte 2. O primeiro ponto é, o amor aumenta. Quando se tem um filho na barriga, né, quando a esposa está com o filho na barriga e você sabe que ele está ali, é uma coisa. Outra coisa é você saber que ele está aqui, você pega ele, você vê o sorrisinho dele, você vê ele chorando, você cuida dele, isso é outra coisa. Pra mulher, ela já sente desde o princípio essa maternidade, mas a paternidade pro homem, ela surge com o tempo, ela surge quando o pai consegue ver, porque a dimensão do filho dentro da barriga da esposa é diferente de quando o filho está aqui nos meus braços, né. Então, pra mim, quando eu peguei o Lucas a primeira vez ali, que demorou ainda um dia e meio depois que ele nasceu, quando eu peguei ele e botei nos meus braços, o amor, assim, aumentou. Aumentou de uma forma tão grande que eu não consigo dimensionar. Mas essa parte de ser pai, saber que alguém está ali, que ele está comigo, que eu consigo pegar nele, que eu consigo cuidar dele, isso fez muito. O amor que eu tinha por ele aumentar, né. E é claro que quando eu vejo ele sorrindo, quando eu vejo ele brincando, quando eu vejo ele aprendendo, esse amor vai aumentando muito mais. Mas só o fato dele estar comigo, de eu estar com ele, de eu cuidar dele, de eu, às vezes, acordar à noite pra cuidar dele, isso fez o meu amor por ele aumentar e muito. O segundo ponto, aumenta a responsabilidade. Eu quero contar uma coisa aqui engraçada, que você já ouviu de muitas pessoas, mas é sério, isso é verdade. Você já ouviu muita gente dizer que foi lá conferir se o menino está respirando, botou a mão ali no nariz, botou ali no espelhinho pra ver se vai embaçar o espelho, isso é real. Quando a gente tem um filho de ano recém-nascido, o medo é tão grande, a gente fica o tempo todo sabendo, vendo se o ano está respirando, se o ano não está respirando. Por quê? Porque aumenta uma responsabilidade. Dentro de mim, aumentou muito essa responsabilidade, porque agora tem um ser que eu ajudei a criar junto com Deus, e que agora ele depende de mim, depende da Laiane pra tudo. pra comer, depende até pra respirar direito, pra fazer cocô, pra limpar ele, pra dar banho, depende em tudo. Pra dormir, tudo ele depende de mim e da Laiane. Então, esse senso de responsabilidade, ele aumenta, e aumentou muito, muito, muito mesmo. Agora, o cuidado que eu tinha com a Laiane aumentou, o cuidado que eu tinha com o Lucas na barriga, agora triplicou, quadruplicou. Por quê? Porque eu estou vendo ele agora, eu estou ali perto dele. Então, essa responsabilidade de cuidar da casa, essa responsabilidade de cuidar dele, aumentou e muito. Eu entendo agora o cuidado do pai comigo, do meu pai comigo. Eu entendo agora, quando eu vejo alguns pais preocupados, lá na escola, onde eu trabalho, porque realmente, a cada passo que você dá com o seu filho, essa responsabilidade vai aumentando. e ver ele nascendo, ver ele comigo, ver ele dependendo de mim, fez com que essa responsabilidade em mim aumentasse, e muito. O terceiro ponto que responde a essa pergunta, como é ser pai, parte 2, é que confirma a vocação. O filho, ele realmente, ele confirma a vocação. Sabe por quê? Porque não é fácil. Na minha opinião, algo que pode confirmar a vocação, que realmente, aquilo que você escolheu, que Deus escolheu, Deus escolheu para você, é as dificuldades. E um filho, não é fácil. Ficar sem dormir, cuidar dele, dar banho nele, isso tudo é muito difícil. Ficar, se privar, de às vezes ir para a missa, ir para o grupo de oração, porque tem que ficar com ele, não tem que ficar com a esposa, se por acaso acontecer alguma coisa, tem que estar pronto ali, para levar para o hospital, para outro local. Então, isso, essas dificuldades, faz com que a minha vocação, fez com que a minha vocação, fosse confirmada. Por muitas vezes, nesses 22 dias, eu me peguei, me perguntando assim, meu Deus, que dificuldade, como é difícil, como é difícil criar um filho, como é difícil, hoje eu fui deixar a Lael no hospital, e eu fui fazer outra consulta de óculos, inclusive meu óculos, está com um probleminha aqui, e eu fui deixar a Lael e eu ficava me perguntando assim, nossa, mas como é difícil, eu estou saindo de casa só para o hospital, só para a farmácia, e para o trabalho, que é a minha obrigação, e nada mais, eu não estou fazendo outra coisa, a não ser cuidar do Lucas, então isso não é fácil, isso é difícil, só que ao mesmo tempo, eu vejo que é isso que eu quis para a minha vida, isso me deixa tão feliz, em saber que eu estou 100% dedicado para alguém, 100% dedicado para uma pessoa que eu amo, e que aumenta a minha responsabilidade, isso faz confirmar a minha vocação de pai, a minha vocação matrimonial, o mais belo nisso tudo, é que o mundo vai olhar para isso, vai olhar para essas dificuldades, e vai descartar, a possibilidade de ter um filho, por causa dessas dificuldades, vai descartar a sua vocação, vai jogar de fora a sua vocação, de ser pai, por causa dessas dificuldades, mas nós que acreditamos em Cristo, olhamos para essas dificuldades, como uma confirmação, aquilo que vai confirmar a minha vocação, se eu vivo as dificuldades, e eu sou feliz, e eu estou alegre, mesmo com as dificuldades, mesmo morrendo, como Cristo morreu, mesmo sofrendo, aí sim eu estou confirmando a minha vocação, então eu vejo o nascimento do Lucas, o cuidar dele, as dificuldades dele, como uma confirmação, da minha vocação, e esse é o terceiro ponto, que responde a essa pergunta, como é ser pai, então resumindo isso, o amor aumenta, a responsabilidade aumenta, e a vocação se confirma, então esses três pontos, na minha opinião, respondem a essa pergunta, diante do nascimento, diante da presença física, do Lucas, aqui no nosso meio, aqui em casa, cuidando dele, e amando ele, cada vez mais, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar, com as pessoas, dar um like, porque isso ajuda muito, aqui no canal, estou conseguindo aí, nessas últimas semanas, gravar vídeo todos os dias, aqui no canal, isso está me deixando muito feliz, então se você quer ajudar, ainda mais esse canal, compartilhe esse vídeo, dá um like, e também, manda para outras pessoas aí, para que a gente possa, cada vez mais, crescer em evangelização, tá bom? Deus abençoe você, e até o próximo vídeo.